Olá, eu sou a Carolina. Já ouviste falar do meu ginásio virtual no Instagram? Dou aulas em direto todos os dias às 6 da tarde. Contacta-me por mensagem privada para saberes mais. Bons treinos. Então, vamos começar primeiro. Por deixar os pés à largura das águas, esta posição é uma posição mais tradicional de pilates. Nós vamos começar com os pés paralelos, está bem? Joelhos alinhados com o segundo ou terceiro dedo do pé. Lembrem-se da sensação de tripé. Dois pontos à frente e um atrás. Boa! Vamos inspirar. Traz os braços para cima, levanta os calcanhares. Normalmente eles crepitam, não é? Os pés. E deitam-se fora. Dobram os leiros. Inspira. E à fora, os braços. Tentem que o vosso tronco fique paralelo às canelas. Mais duas. Ok. Vamos deixar os calcanhares em cima ou não. E olha o braço. À frente e atrás. À frente e atrás. Veste só o ombro. Empurra o braço para baixo. E acelera. Inspira. Tenta não balançar o corpo. Expira. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Continua. Se for preciso, baixa os calcanhares. Mais quatro. Respirações. Mais uma. Ok. Desce. Desce. Muito bem. Vamos inspirar. Atrás dos braços para cima. Deita o ar fora. Vamos para um dos lados. Vai à frente. Dobre os joelhos e desenrola. Inspira. Deita o ar fora. Vai para o outro lado. Dobre. Vamos alternando os dois lados. Aqui podemos respirar só pelo nariz. Se quisermos. Só mais duas para cada lado. Dobre os joelhos. É a última. Ok. Entrelaça as mãos atrás da cabeça. Com os vós-polegares, puxem o pescoço para cima. Ok. Vão sentir o queixo a descer um bocadinho. Ombros em baixo. Eu vou fazer extensão da coluna. Então, vou trazer o peito para cima. E inspira. Sem tensão nas costas. Para cima e para trás. Inspira. Olhe em frente. E ar fora. Desce o ombro. E cotovelo longo. Continua. Se puder, vai um pouquinho mais para cima e para trás. Mais quatro. Três. Dois. E um. Muito bem. Vamos soltar os braços à frente. E vamos puxar um braço atrás. Empurra a outra mão para a frente. Mantenham as ancas para a frente. Olhe agora para a mão. E passa. A mão de volta. Ok. Troca. Aqui olha para trás. E volta. Aqui flecha. Ombro sem baixo. E volta. Ok. Aqui é um bocadinho difícil. Quando eu puxo aqui. E não subir o ombro. Portanto, eu vou tentar. Sempre que trazer a mão um bocadinho mais para baixo. Se for possível. E manter o ombro em baixo. Só mais uma vez para cada lado. Ok. Muito bem. Vamos voltar às nossas pernas. Vamos dobrar os braços. E voltar. Mantenha a coluna neutra ao fazer isto. Vou até o ponto em que tenho que levantar os calcanhares. E levanto um bocadinho. Ok. Quem quiser pode usar também os braços. Eles flutuam para a frente. E para cima. E quem quiser desce um bocadinho mais. Sentirem preparados para isso. Levanta mais os calcanhares. E sobe. Ok. Desce. Levanta mais os calcanhares. E sobe. Vão-nos sentir os gêmeos a trabalhar bastante. Senão a opção é ficar como estávamos a fazer. Só até aqui. Ok. Mais duas. Ali nós calcanhares com a perna. Ou com as pernas neste caso. Ok. Braços para cima. Cresce pelo topo da cabeça. E braços para fora. Para os lados. E articula. Evite empurrar as ancas para trás. Dobre um pouquinho os joelhos. Se souber bem. Chega até ao chão. Inspira e pressiona para baixo do chão. À fora. Desenrola. Cresce. Vamos fazer mais três. Três. Estamos a preparar o nosso couro. Dois. Sinto a contração do centro para trazer a coluna para cima. Última. Dobre um pouquinho os joelhos. Solta a cabeça. Solta a cabeça. E articula. Ok. Vamos só fazer mais uma coisa. Vamos deixar os polegares apontar para baixo. Agora este vai virar mais. E o outro vai apontar para cima. Olha para o lado do que aponta para baixo. Deixa os braços assim. Ok. Não atrás do corpo nem ao lado. Um bocadinho à frente. Ombros para baixo. Olha para ali. E agora inverte. Portanto, eu vou rodar a cabeça para o lado do que lugar que estou apontar para baixo. Evitem deixar os ombros subir. Ok. Ombros para baixo. Mais quatro para cada lado. Sem descer o queixo. Um, dois, três, dois, lembrem-se do que o tripegos fez. E eu. Muito bem. Primeiro exercício eu tenho que vos dizer, não é? O primeiro digo já. Vamos fazer assim. Aqui. E depois, uma, duas, estica, abraça, uma, duas e depois, uma cada vez. Estica. Opção. A cabeça sempre embaixo e as pernas mais para cima do que um bocadinho para baixo. Não deixam as pernas mais do que isto. Ok? Vamos lá. Este é o primeiro. Está? Bora. Vou pôr o temperizador. Vou pôr o temperizador. Double leg stretch. Let's go. Deita-o fora aqui. Agora uma. E depois a outra. Sem pressa. Pressiona as costas contra o colchão. Traz o joelho para junto do tronco. Se sentirem o tal desconforto no pescoço, já sabem, ponham a cabeça no chão. Imagina o tal fechiclete na barriga. Deita-o fora. Quando as pernas vêm para dentro. Uma. Duas. Ok. Descansa. Agora vamos fazer à volta do mundo. O que é que isto quer dizer? Tendam as esticadas e eu vou circular o tronco duas vezes para a direita e duas vezes para a esquerda. Sem mexer as ancas. Ok? Vamos lá. Então aqui tentamos subir o máximo possível e depois trocamos de lado duas vezes para cada lado. Tentem deixar as mãos sempre com o mesmo comprimento. Ok? O que não é nada fácil. Ou os braços neste caso. Agora lá. Circula. Podem dobrar um bocadinho os braços, se preferirem. Ar fora quando vem para cima. Ok? Descansa. A seguir. Ok? A seguir eu vou fazer o dead bird aqui e depois ao lado. Ok? Troca e abre. Então vamos lá. Quem quiser cabeça em cima. Estica braço e pé não postos. Agora afasta o lado. Troca. Braço e pé não postos. E afasta o lado. Sem regular a anca. Dead bug. Se a cabeça for um problema, assenta no chão. Este aqui tem bastante coordenação. Este aqui tem bastante coordenação. Estende e afasta. Mantenha o corpo. Mantenha o corde. Mantenha o corde. Mantenha o corde. Ok? Próximo. Criss cross. Ok? Este já fizemos antes. Aqui. Aqui. Volta. Troca. Estica. Ou seja, basicamente, quando rodamos, estica braço e pé. Na opção, vai ao meio e pulsa a cabeça ou não estica as pernas. Já começou. Lembre-se que estamos a trabalhar o corpo nesta primeira parte. Dá para sentir já. Deita lá fora. Estica. É como se eu quisesse aproximar a mão do pé. Te a posso tocar. Então, como opção, não estica a outra perna. Deixa dobrada. Ok? Ainda bem que eu tirei a camisola. Isto já está aqui um inferno no meu abdominal. Já está a pegar fogo. Três segundos. Ok? Descansa. E vamos para a última abdominal. Ok? Último exercício de core. Primeiro a dizer. Roll up. Vou para trás. Circulo. E subo. Opção. Não vai tudo para trás. Ok? Let's go. Já começou. Deixei mais difícil para o fim. Se for preciso, ajudem nas pernas. Se desceram e não conseguem subir. Sem levantar as pernas, ajudem com as pernas. Ok? O que é que isso quer dizer? Vou agarrar as pernas para subir. Aqui, só a força da barriga. Vai à frente. Se enrola. Então, eu vou fazer agora a opção. Se eu resolver descer tudo, eu posso puxar a perna e ajudar-me neste ataque mais difícil. Vai à frente. Se enrola. Faltam, assim, três segundos agora. Não colapsa ao ir à frente. Ok? Já tocou. Vamos fazer mais uma volta destes exercícios todos. Primeiro, double leg stretch. Duas vezes com single leg stretch. Uma perna de cada vez. Então, vamos lá. Cabeça em cima para quem quiser. Uma. Duas. E agora, um joelho, outro joelho e começa. Uma. Duas. Então, sempre que eu afasto o braço e a perna do centro do corpo, eu tenho que ter ainda mais tensão no meu abdominal. Nesta powerhouse. Aqui tem que estar bem forte. Double leg stretch. E single leg stretch. Faltam três segundos. Ok. Graças a Deus. Já tocou. Around the world. Volta ao mundo. Estica as pernas ou dobra um bocadinho. Ok? Dois círculos para cada lado. Está quase. Let's go. Sem mexer as acas. Deita ou fora aqui. Deita os braços longe. Mantém os joelhos a apontar para cima. Ok? Vamos lá. Vamos alternando. Dois círculos para cada lado. 15 segundos. Procure fazer a força toda no tronco, não no pescoço 5 segundos Ok, próximo Eu aqui não consigo ler, tenho que levantar dead bug É aquele aqui, aqui e volta e depois afasta o lado, está bem? Cabeça em cima para quem quiser Let's go! Estica, dobra, afasta, senta e troca Mantenha a anca forte, não roda a bacia Ok, aqui o difícil é, quando eu afasto ao lado, não levar a anca atrás E quando estico, não levar a bombar Está quase Este aqui temos que estar muito, muito concentrados Porque a coordenação aqui é bastante mais difícil, não é? Olha, já tocou? Criss Cross com extensão do joelho e estica o braço Então vamos lá, mãos atrás da cabeça Levanta as pernas aqui como opção, está bem? Let's go! Aproveita para deitar lá fora Quando roda Pensa em alongar a coluna Na rotação Eu quero esticar, quero rodar Mas não quero encurtar Para isso ajuda muito para esticarmos uma das pernas Pensar em levar a perna para longe Eu gosto de pensar que estou a tocar uma campainha com o dedo grande do pé Ajuda-me a manter esse comprimento do corpo 5 segundos Ok, tocou? Reparem que eu fiz bem devagar O objetivo não é de fazer rápido Ok, roll up É mais difícil, não é? Deixa eu para o filho Pensa sentado Podemos dobrar os bães, ok? Let's go! Vértebra por vértebra Vai à frente, sem onde a pressar E desenrola Então, já gostei bastante, as opções aqui Devem sentir que estão a trabalhar a partir do centro E não a levantar as pernas Só como opção É que estamos por baixo Articula, junta bem as pernas Á fora para subir 5 segundos Dá para mais uma Podemos descer Ok Então, saímos do corpo E vamos para as pernas Primeiro One leg circle Uma vez para cada lado Então, vou esticar a perna de baixo Ou dobrar É mais fácil dobrar E depois esta vai fazer um círculo para cada lado E trocamos Let's go! Uma E duas Troca de perna Uma E duas Qual é a opção? Dobrar também o joelho de baixo Para além de dobrar O de cima, quero dizer Para além de dobrar o de baixo Então, o que é que vocês têm de ter atenção? É se a anca não está a balançar para todo lado Está bem? Eu aqui não tenho muito espaço para fazer isto Mas pronto Façam um movimento mais amplo Conseguirem Então, se for preciso, dobram o joelho Ok? Se, por exemplo, acharem que não estão a fazer bem Já acabou Dobrem o joelho É o melhor Ok Shulter bridge Eu vou levantar Vou ficar aqui em cima Aperta a barriga Olhar para cima Vou levantar Estica Afasta Volta E deixe E troca Vamos alternar Ok? Let's go Estica Alinha Podemos só ficar aqui Ou afastar Voltar O que é que interessa aqui? É a anca Não mexer E a outra perna Não pode afastar ao lado Ok? Ombigo O lado às costas Aqui estamos sempre a trabalhar o nosso centro Sem pressa Com muito controle O nome original do pilates Era com neurologia Ok? Tocou Vou pousar Próximo Ok? Vamos tirar os joelhos do chão Afasta as mãos Vem para aqui Tira uma perna Vem atrás e troca Começa Ok? Quando eu vou atrás Eu posso pousar os joelhos Se eu quiser Aqui ao levantar a perna Atenção A posição da coluna Mantenha outra Vamos a trabalhar Ou afotar mais Nas nossas coxas Com este bloco Agora Cotovelos A apontar para trás Quatro segundos Ok? Descansa Ok? Arriga para cima Estava a ver o que era a seguir Duas vezes Cruza Cruza Ok? Vou virar um bocadinho Vamos lá Vamos Uma Duas Cruza Cruza As pernas têm que estar bem esticadas Se for necessário Coloca as mãos debaixo dos glúteos Insiste Uma Duas Uma Duas Estica bem É para sentir as coxas Parte interna Aqui sobretudo Externa Quando afastamos Dez segundos É difícil manter as pernas sempre esticadas neste exercício Requer força nos flexores aqui da coxa Os testores do joelho Ok? Tocou Próximo é o último que vamos fazer Ok? Opção Aqui Nós vamos fazer quem quiser com a perna esticada e levantar uma perna As dedos a apontar para fora ou para as ancas Sobe Sobe uma Sobe outra E desce Ok? Vamos lá Opção com o joelho dobrado E sem subir a perna E desce Alinha o corpo Sem rolar as ancas aqui ao levantar a perna Leg pull front Leg pull spine Mais difícil do que parece este exercício Implica aqui a extensão do ombro Esta mobilidade nos ombros também Estabilidade nas ancas Vamos lá Que calor! Três segundos Ok? Vamos começar do início Já fizemos os cinco exercícios de perna E começamos com o one leg circle Volta a deitar Estica as duas se quiserem ou dobra de baixo E acima se for necessário Está bem? Levanta uma perna Let's go Um círculo para um lado Um círculo para o outro Troca Podem colocar as mãos nas ancas Se precisarem ter aqui mais feedback O que é que se passa nas vossas ancas Tenha um círculo Mantenha o outro joelho à ponta para a frente Para cima Quero dizer o que está no chão Faltam quatro segundos Ok? Então, a seguir Shoulder bridge No caso não é um shoulder bridge Para estar lá em cima Com a coluna bem forte Põe os pés debaixo dos joelhos Levanta já as ancas E vamos Sobe uma perna Estica Afasta Volta Opção Estabilidade Esta pedra Se for necessário Coloca os joelhos no chão Nos dois Aqui E aqui Ok? Um dos joelhos no chão Quando vai à frente Então, aqui Eu vou deitar o ar fora Quando venho aqui Ok? Deita o ar fora Inspira Está quase Ok? Ficou? Vamos ao próximo Abdução das coxas Ok? Vamos afastar duplo E cruzar Uma, duas Mãos abaixo do glúteo Para quem quiser Para quem precisar Uma, duas Cruza, cruza Estica bem as pernas Vamos lá Não é fácil Gõe bastante Especialmente depois De um treino de ontem 4 segundos Têm-se uma determinada Estes 45 Ok? O que é que falta? Este Dedos para dentro Ou para fora Opção Os joelhos dobrados E não levanta a perna Quem quiser aqui Pernas juntas Sobe as ancas Ok? E levanta Desce Levanta E desce Pensem na perna Que fica em baixo Está a fazer força Para baixo Certo? E desce Vamos lá Nem vos vou dizer Quanto tempo é que falta Calor 10 segundos Agora posso dizer Já falta um pouco Ok? Vamos para o tronco Então Agora no tronco Em Decúbito Ventral Ah, já sei Aqui Vamos juntar os calcanhares Vira de barriga para baixo Junta os calcanhares Pés para fora Estica as pernas Sobe o tronco E dobra os joelhos Olha as mãos E agora vai aqui 1, 2, 3, 4 Junta os calcanhares Dobra os joelhos Flexa os pés Palma da mão para fora Estica a frente Vira o joelho para baixo 1, 2, 3, 4 Mãos à frente Joelho para baixo 1, 2, 3, 4 Tem que deixar Tanta coisa aqui Para se não bate em tudo Não é? Vai Vamos lá Junta Flexa Ok Já te vou Qual é o próximo? Já estamos no tronco Ok Vamos for um joelho no chão Pode ser este Vamos ao lado Depois roda E volta Ok? Já começou Alinha os ombros com as ancas Mão Sem rodar a bacia aqui Força aqui para subir Controla a descida Vamos lá Depois vamos fazer Do outro lado Corpo comprido Mantenha o alongamento da coluna Ok? Termina E vamos preparar Para o outro lado Tudo igual Do outro lado 7 segundos Vamos lá Vamos lá E inclina já um pouquinho Vamos Aqui Mão Ar fora E expira E sobe Vai longe com a mão Então O nosso joelho aqui Deberá estar Diretamente Abaixo da Ano Ok? Nesta rotação Vamos ver A diferença Dos dois lados Pode ser que seja Mais fácil Ou mais difícil Para este lado Qualquer das formas Usei a respiração Ar fora Para virar Inspira Para abrir Ok? Próximo É o suono Vou só virar Um bocadinho Aqui a câmera Ok? Assim Então vamos Fazer o nosso suono Aqui Depois olhamos Olhamos para um lado Olhamos para o outro Olhamos em frente E descemos Ok? Let's go Opção Sobe só um bocadinho Ok? Se sentir bem Sobe até Poiar com os joelhos Inspira Estica o corpo Sem virar o peito Aqui E deixa Olhar em frente Vira os cotovelos Para trás Sem bloquear Os cotovelos Aqui Ok? Mantenha uma tensão muscular Os efeitos São muito mais Muito melhores Para o nosso corpo Não é? Muito mais melhores Em bom português Ou mau português Neste caso Deixa Então sentimos esta Ok? Não sentimos nada Porque tocou Mas sentimos este Estirar aqui Da parte anterior Ok? É o último Que nós vamos fazer De tronco Vou estar Nesta posição Ok? Venho para aqui E vou rolar Volto Ok? E troco Aqui podemos tirar os pés do chão Vamos lá Coloca a mão no chão Quero dizer E roda Bem ao centro Mão E levanta a arca E roda Mantenha as ancas em bloco Sem rolar aqui Ok? Roda só a parte superior Do tronco E volta Estou Realiza um bocadinho Um bocadinho No tira Naquela posição Do meio Faltam oito segundos Ok? Voltamos ao início Primeiro Barriga para baixo Calcanhar E depois Esticar os braços À frente E bater quatro vezes As pedras Então junta os calcanhar Pés para fora Estica as pedras Vamos Aqui E uma, duas, três, quatro Volta Faz força com os calcanhares Flexa os pés E uma, duas, três, quatro Inspira Sente a contração Nos músculos das costas Mantenha a abdominal contraída Bata as pernas quatro vezes E volta Olhe em frente E olhe para baixo Alonga o pescoço Muito bem Já tocou? Olá quem está a entrar Próximo Flexão lateral Com o joelho no chão Aquilo que fizemos há pouco Já fizemos todos Não é verdade Estamos a repetir o bloco Vamos lá E volta Então Para Deitar o ar fora Eu foco em Contrair aqui Ok? Isso mesmo Bem para cima Com a força do tronco Atenção Onde eu vou pousar esta mão É na linha deste joelho Bem longe Tenta fazer a rotação Até o ponto em que é Que começa a ir atrás Ok Troca É só trocar de lado Outra perna agora O joelho Diretamente abaixo da anca Este colchão Para cá Tem um risco Que ajuda A manter este alinhamento Então vamos lá Por acaso Eu agora não estou bem Em cima do risco Mas Com o joelho Longe 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 E já vamos para a última Parte do nosso treino Que são os alongamentos Dinâmicos Está quase Ok Já vou terminar este lado Muito bem O próximo É o cisne É o nosso suame Então vamos outra vez Sentir esta parte A esticar Mas não se esqueçam Que tem que manter contraído Ok Mãos ao lado do peito E inspira Roda os coféus para trás Olha para um lado Olha para o outro E não se passa nada Volta a descer Inspira Olha sem rodar o peito E olha em frente E continua a olhar em frente Ao descer Continua a manter as pernas ativas Não se esqueçam das pernas Ok No pilar Nós trabalhamos sempre o corpo todo Ou melhor Temos sempre atenção A todo o corpo A classe Ok Eu não disse Vamos sair Ok É o teaser então Então vamos sentar Ranja espaço Aqui Quem quiser pousa Vamos ao lado E passa Sem rodar as bancas Ok Let's go Vamos primeiro para este lado Levanta a bacia E vira Troca Isto aqui dava mais jeito Fazer em cima do colchão Com os joelhos Mas pronto Agora já estou a fazer assim Assim Só se me chegasse um bocadinho para trás Vou experimentar Assim Ah melhor Então reparem que os joelhos Continuam sempre ao mesmo comprimento Ok Inspira bem ao centro Inspira ao rodar Este foi o nosso último de tronco Vamos para os alongamentos dinâmicos Que começamos com o guerreiro Vamos para cima Então vamos afastar Vamos inclinar para um lado Olha o braço Volta e troca Vira os pés Inclina Ok Agora vira os pés para o outro lado Então o nosso desafio aqui é Não só trabalharmos com respiração Mas baixarmos bem as ancas Inspira aqui E à fora Vira os pés Inspira E volta Vira os pés O joelho acompanha sempre o pé Como se eu quisesse afastar as duas mãos uma da outra Ok Próximo Ah vamos sentar Eu este até fiz o bonequinho Ainda bem Do lado Este lado primeiro Está bem? Façam igual a mim Não afastem muito desta perna Vamos aqui Deixe o mais possível Agora estica E inspira Volta Outra vez Á fora Estica E inspira Volta Então quando eu inspirar Eu vou inspirar para este pulmão Dá para respirar no interacional Sente esse pulmão em suflar Especialmente a parte de baixo do pulmão Aqui podem sempre usar uma almofadinha Debaixo das ancas Dá para mais uma Ok Vamos só trocar Convém fazer igual a mim Porque é para depois a próxima volta Começamos pelo mesmo lado Está bem? Vamos lá Falta este E depois já vamos mudar Então agora para o outro lado É sempre diferente Estica Olha o braço Não está aqui Está por cima Inspira Inspira E força no tronco Para voltar Eu sei que provavelmente Quando vamos inspirar Sentem que está Restrito Mas pensem com a respiração Em levantar essas costelas Para fora Ao mesmo tempo com o braço de baixo Este Ok Eu vou pressionar um bocadinho a perna Para virar o meu tronco Está bom? Ok Então agora vamos virar Vamos começar numa prancha Eu vou pôr um pé aqui Vou esticar O que eu conseguir Volto E volto para a prancha E depois troco Ok? É isso mesmo Let's go Pé Pé debaixo do joelho Estica Chega as mãos para trás Volta Prancha Podem ajudar aqui com a mão A levar a perna para a frente O que é que eu quero dizer? Eu posso fazer isto Ok? Aqui Posso também pôr o mão Ao lado da perna Aqui ao esticar Para o cima ao tronco Ok? Já tocou? Falta um Este é engraçado Vamos subir Junto aos pés Aqui Vamos fazer o avião Roda para o lado da perna Da frente Volta E volta para a intense pose Ok? E troca Avião Roda para o lado da perna Da frente Volta para o avião E intense pose Sobe bem até no trás Olhe em frente Nem entende-se pose Abre bem os braços aqui Continua a olhar para o chão Ok? Aqui na intense pose Olhe em frente Vamos voltar a repetir tudo É a última volta Então o primeiro foi o carreiro Não é? Com os braços Em moinho de mil Quase fazendo um moinho Então dedos para o lado Baixa aqui a anca Ok? Vamos Inspira E volta Troca os pés Vai abaixo Quase que parece meditação Em movimento Não é? E inspira Inclina mais Se for possível Ok? Está mesmo bem Muito bem Flexão Lateral Vamos sentar Aqui Aqui E vamos lá Começamos com as mãos aqui de lado Já vai tocar Vamos inclinar Lembrem-se o que eu disse Esta mão de baixo A fazer pressão Na perna Inspira E volta Para fora Procura aqui ao rodar Olha para cima Ou dirija a cabeça para cima Para abrir bem este lado Vamos quase no final Dá tempo para mais uma Ok? Vamos trocar É só trocar as pernas Mãos 5 segundos Por exemplo Abaixo das mãos Um segundo Vamos lá Deito ar fora Inspira E volta Estou a usar mesmo este braço Para ajudar aqui A rodar um bocadinho o peito Não é só a cabeça Como eu disse há pouco No fundo é quase uma espiral Com a nossa pluna Em alongamento Já sabem Sem sentirem que estão a colapsar Do lado oposto Não é? Neste lado que vai para baixo Ok Muito bem Próximo Faltam dois Prancha E triângulo Então agora vamos pensar aqui Em manter as costas O mais direito possível Não vamos esticar Tanta pena Quando formos para o triângulo Ok Vamos lá Pé E aqui o objetivo É manter as costas direitas Portanto Eu não vou esticar mais Do que isso Porque já vou estar a rodar Troca É o mais difícil Aproxima a barriga da coxa Baixa o calcanhar de baixo De trás Quero dizer E vamos subir Eu ia para baixo Mas não Mas não Nós vamos subir Vamos fazer o nosso último Que é o intense pose Com o avião Com a rotação Sempre que precisarem Coloquem este pé de trás No chão Está bem? Então vamos lá Intense pose Olha em frente Avião Tira o pé de trás E roda E roda o peito Volta Intense pose Aqui ok? Junta bem os joelhos Inspira Ar fora Quando vai para o avião E não Temos quase a terminar Ai meu Deus Vou só terminar Este lado E sol E sol Tchau!